Salve, salve família! Como vocês viram aí no título, eu vou estar fazendo um degradê aí nesse cabelo, tá bom? E vocês não sabem, o estilo do cabelo dele é um estilo de cabelo afto, tá bom? Aquele cabelo é bem, bem, é bem embolado mesmo, bem crespo, mas é um cabelo mais fino, como vocês podem ver. O cabelo dele é um cabelo claro e um cabelo fino, mas é um cabelo bem crespo mesmo, bem enroladinho, tá bom? Pra começar aí fazendo esse corte aí, eu vou vim tá penteando esse cabelo aí todo, tá? Antes de tudo eu vou tá vindo com garfo, como vocês viram anteriormente, vou tá levantando esse cabelo E logo em seguida eu vou tá vindo aí com a escovinha aí de mão normal, puxando esses cabelos aí da templa Aí depois eu venho com pente, apenas passando meio com pente em pé, pra esse cabelo armar, pra me ver como ele vai ficar, tá bom? Depois é de cortar do corte essa região, pra você perceber que com algumas partes aí que tá um pouco mais cheia que a outra Eu vou vim com pente e dois ao contrário, tá bom, família? Eu vou vim passando de cima pra baixo ele ao contrário, pra tirar esse excesso aí da templa, ó Como vocês vão ver, eu vou vim tá passando ele pra baixo, apenas pra dar uma leveza Aonde os fios tão mais pesados aí, deixando uma marcação Ou até uma parte mais escura aí nesse encaixe, tá? Isso vai me ajudar muito, me auxiliar muito na hora que eu vim fazer o encaixe desse cabelo Que o mais importante é em cabelo afro e o mais, vamos dizer assim, o mais complicado O cabelo afro em questão é a questão do encaixe, beleza? Depois feito isso, ó, vocês podem ver que deu uma clareada aí na parte da templa Eu vou vim começando a fazer meu fade normal, tá bom? Vou pentear esse cabelo e vou vim começando ali, marcando, é... Um dedinho ali, de trás da orelha ali, com a zero alta Por que eu tô fazendo, começando esse fade tão baixo? Por que família? Por ser um cabelo crespo, ele ser um cabelo mais fino É... Eu passando pente 1 ali, ou pente 2, automaticamente vai dar uma altura menor Por conta do cabelo ser mais fino, ser mais claro Vai dar a impressão que tá bem mais rapado, tá bom? É... Aí vocês vêm fazendo, ó, o corte dele eu vou fazer um corte mais curvado, tá? Nas laterais e na nuca, bem redondinho, ó Como fosse o estilo do corte do jaca, tá bom? Aí eu vou vim passando aí, tá? É... Bem certinho, sempre penteando E em sequência aí, logo em seguida, depois que eu passar aí, limpar, fazer a limpeza nessa região Eu vou vim com o pente na zero baixa, tá? Já, é... Começando aí, fazer minha marcação Posso pegar um dedo aí, de onde eu marquei E marcar abaixo, com a zero, ó Como vocês podem ver Zero baixa, tá? Que aí eu já vou fazer essa parte aí do pontilhado Que vai ser o destaque É... Assim que eu terminar o corte ali, que eu fazer o acabamento E o cabelo dele também eu vou vim tá cortando na zero, tá? Por esse motivo também É... Eu já vou vim já eliminando aí essa parte Já pra ficar bem encaixado, tá? Eu passando ela na zero baixa E em sequência, pra tirar a marcação Eu vou colocar ela alternada E vou tirar, tá bom? E também, lembrando vocês Você sempre tá usando a ponta da máquina A quininha da máquina ali Ainda mais pra ser um cabelo crespo E ser um cabelo mais fino A gente sempre tem que tá usando a pontinha da máquina Porque o cabelo não tem... É... Lado certo de crescimento, sabe? Ele cresce um fio pro lado Outro fio pro outro Aí acaba que você tem que vir trabalhando Esses fios que ficam pro lado e pro outro Com a quininha da máquina Tá bom? Feito isso aí, galera Tirou a marcação Tudo bonitinho A gente vai vim dando sequência aí, tá bom? Eu vou vim tá penteando esse cabelo E agora eu vou vim tá usando o pente 1,5 Que é aquele pente de disfarce, tá bom? Vou vim tá usando ele alto aí Passando aproximadamente aí Um dedo, um dedo e meio Acima da marcação anterior Que ficou, tá bom? Que eu fiz E como vocês podem ver Você lembra que eu falei pra vocês Porque o cabelo é bem fino, ó Tô passando o pente 1,5 de disfarce E olha como esse cabelo já tá ficando bem claro Como se eu estivesse passando o pente 1 Ou até mesmo o pente meio, ó Como vocês podem ver Eu venho passando, tá? Ele baixo Mas sempre com bastante cautela ali, ó Fazendo uma marcação, é Por igual, tá bom? Não deixo um lado maior que o outro, entendeu? Um lado mais rapado do que o outro Sempre deixando por igual, família Por igual Isso que vai ajudar Na hora da coloração ali Dos tons do seu degradê Do seu feixe, tá bom? Vocês podem ver o passo e penteio, tá? Passo pente da máquina E penteio com pente normal aí Pra poder tá visualizando O que eu estou fazendo Beleza? Aí, família Feito isso Marcou bonitinho Eu já vou vim dar Aquela eliminação Nessa marcação de cima Que acabei de criar, tá bom? Eu vou vim tá Com o pente 2, tá? Vou vim tá passando o pente 2 Alto, tá? Em cima dessa marcação aí Apenas as pontas Do pente, tá bom, família? Sempre lembrando isso Eu já vou vim, é Meio que fazendo aquele movimento Em parede Movimento reto, tá? E penteando Passo uma, duas vezes E penteio Passo uma, duas vezes E penteio Porque O cabelo dele Ser um cabelo mais fino Entendeu? Eu passando um pente menor Assim Que nem no caso O pente 2 Ele é um pente mais baixo Assim, vamos considerar Para o cabelo Crespo nesse estilo Porque ele é um pente Que tira bastante Aí eu venho usando ele na alta Apenas com a quina Vocês vão vendo Que já vai tipo Meio que dando um encaixe ali Pelo fato de eu já ter passado A dois baixo Ao contrário No início do corte Entendeu? Por isso que eu falei Para vocês Que ia me ajudar Na hora de estar fazendo Um encaixe É por conta disso Aí eu venho passando O pente 2 alto Apenas com a quina Trabalhando ali Com a pontinha E penteando Como vocês vão ver Já vai dando Praticamente o encaixe ali É Do tom médio ali Para o tom escuro Do degradê Tá bom? Aí eu venho fazendo isso Em todo o corte Tá? Passo Ele bem de leve O pente bem de leve Né? E venho Passando aí Em toda a região Aí Que eu tive que eu ver Que tá escuro Eu vou vir passando E dando uma clareada Ok? Em família Como vocês verem Tá vendo? Já deu uma clareada Legal E Logo em seguida Aí Depois que eu terminar De tá passando Aí esse pente Tá? Eu vou vir com O pente 2 Vou colocar ele Na baixa Tá? E vou vir Tá trabalhando Na mesma Marcaçãozinha ali Tá? Porque eu tô passando O pente 2 Baixo Eu tô passando O pente 2 Baixo Pra dar uma leveza Maior também Na marcação E Pra ajudar Na hora que eu vim Encaixar aí Em sequência Com pente De disfarce 1,5 Tá bom? Que eu vou vim Tá usando O pente De disfarce 1,5 Alto Automaticamente O seu pente É Anterior Do pente 2 Ele vai Dar um encaixe Melhor Vai dar um resultado Melhor Ali Na hora de Eu tá Encaixando Esse cabelo Tá? Encaixando Essas tonalidades Aí Tom médio Com tom escuro Beleza família? E aí Família Vocês viram Como ficou Bem encaixadinho Ali A questão Da parte Escura Com tom médio Tá vendo Que tem uma outra Marcação Bem de levinho Mas essa marcação Aí Eu vou tá Vindo agora É com pente 1,5 Tá? Vou vintar Com pente 1,5 Alto Já encaixando Aí Esses dois tons E dando sequência Na parte De baixo Do corte Aí Tá bom? Como vocês podem ver Essas marcaçãozinhas Aí que eu vou vim Tá trabalhando Tá? Pente de disfarce 1,5 Alto Tá? Venho passando Apenas A quininha Os dois pentes Aí Em cima Dessas marcações Tá bom família? Dessas marcaçãoh Dessas marcaçãoh Saia Atenas Se inscreva no canal. E aí, família. Vocês viram aí, tá vendo? Como o encaixe ficou bem, bem, bem limpo, tá vendo? Você vê que tem a parte escura ali na templa do porte, o tom médio. E agora a gente vai trabalhar aí pra tá encaixando o tom claro no tom médio, tá? Ou seja, vamos tá trabalhando nessa marquinha de baixo, a primeira marquinha de baixo aí, tá? Vamos tá penteando esse cabelo aí, tá? No momento aí eu só tô fazendo uma leve limpeza aí, ó. Tá vendo? Eu sempre gosto de tá vindo, ó, com o próprio pente aí que eu tava usando anteriormente. Dando uma limpadinha só pra esse corte ficar perfeito. Esse encaixe fica perfeito. Tá vendo, ó? Quanto mais eu mexo aí, mais é... Eu venho trabalhando com a quininha da máquina aí, ó. Eu venho dando uma claridade, dando um encaixe melhor, dando uma tonalidade no fade melhor, tá? Agora sim a gente vai vir, ó, trabalhando essa marcação de baixo. Beleza, família? Eu vou vir tá usando o pente 1, beleza, família? Eu vou vir tá usando o pente 1 e eu vou usar ele baixo mesmo, tá? Como assim? Eu vou tá usando ele baixo apenas em cima da marcação, família, ó. Como vocês vão ver aí, ó. Vou vir tá passando a lâmina em cima da marcação e dando aquela limpezinha legal, ó. Como vocês vão ver, ó, eu venho fazendo só limpando aquela em cima da marcaçãozinha ali mais forte que tá. Vocês vão ver que vai dar uma... vai dar uma clareada e vai criar uma marcaçãozinha acima. Mas essa marcaçãozinha acima a gente vai vir tá tirando com o pente 1 alto, beleza, família? Então eu venho marcando aí, tá? Em todo o contorno do corte aí. E aí, família, ó. Fiz a marcação. Agora eu vou vir tá trabalhando na parte de cima, tá? Como eu falei com vocês, vou vir tá usando o pente 1 alto, tá? Só vou mudar a alavanquinha aí pra alta. E vou vir tá trabalhando a marcaçãozinha acima. Mas sempre igual eu tô falando com vocês, usando só a quininha da máquina, tá, família? Isso ajuda muito. Você acha que às vezes a gente fala, é besteira, mas não é, tá? Ajuda muito, muito, muito mesmo. Então começa até essa mania e prática de querer usar apenas o canto da máquina ali. Que isso vai te auxiliar e vai te ajudar muito, tá? Na hora de você tá realizando o seu corte e também no seu dia a dia, tá bom? Venho fazendo, é, tirando essa marcação, fazendo esse encaixe aí, é, por toda o contorno aí da lateral. Beleza, família? Você pode ser a change I need today. Eu prometo que eu nunca falo assim. Eu realmente espero que você vai escolher para ficar por todo o pain. Agora, família, feito tudo isso aí, a gente vai dar a finalização praticamente. Que é trabalhar em cima dessa marcaçãozinha abaixo aí. Vou vir tá com o pente meio na alta, beleza, família? E vou trabalhar em cima dessa marcação aí da mesma forma que os outros pentes. Apenas com a quina ali, tá bom? Vou tá passando ele alto. E em sequência eu vou vir tá alternando, tá? Vou colocar ele no intermediário e depois baixo. E finalizando com zero alta pra apenas tirar as imperfeições ali. E é isso. Entendeu, família? Ó, como vocês vão verem aí, ó. Eu venho trabalhando apenas com a quina aí, ó, da máquina. E o cabelo já vai fazendo um encaixe, já vai dando um encaixe legal aí do pontilhado pro tom médio aí do corte. Tá bom, família? Tchau, tchau. E, família, outra coisa que eu queria tá deixando aí pra vocês aí. Vocês não repararam aí toda hora, ó, tá vendo? Eu venho com a quina da máquina em algumas partes acima de onde tá a marcação. Mas eu faço isso pra dar uma clareada, família. Pra ficar na mesma tonalidade ali por igual no corte, tá bom? E também aproveitando essa oportunidade pra tá falando pra vocês sobre o curso online, tá bom, família? Um curso que tá bem completo, bem didático, tá bom? E é um curso que eu fiz ele exclusivamente ali pra pessoa que tem realmente dificuldade ao executar um fade. É, a criar, sabe? A pensar ali, saber ter uma solução ali na hora ali do aperto ou algo do tipo assim. Até mesmo você aí que já corta cabelo, tem uma certa dificuldade. Às vezes você já trabalha na barbearia, acontece alguma situação ali que você não vai conseguir resolver ali na hora. E no curso lá eu ensino mais ou menos como você vai ter essa visão aí. Já ensino também de uma forma que não vai ter erro. Você vai ter super confiança ali, é, de, nada, tá criando seu fade ali. Você saber que você vai realizar o fade da forma que você imagina e da forma que você quer, tá bom? Vou tá deixando o link aí na descrição, tá bom? E também fixado no comentário aí pra vocês darem uma força pra gente, beleza? Beleza, família? É, e aí ó, como vocês viram aí, fiz toda a limpeza aí, já tô com a zero alta, tá vendo? Apenas com a pontinha dela ali trabalhando pra poder, é, deixar esse corte mais limpo possível, tá bom, família? Isso também eu ensino lá no meu curso online, família. Pra que o sentido disso? Porque, é, ela explica direitinho, se você tiver curiosidade, se você adquirir aí, que o curso tá top, top demais, top demais, família. Valeu? Agora, ó, dando sequência aí, eu vou vir tá marcando o acabamento, tá bom, família? Limpando, é, esses cabelinhos que sobraram aí na, na zero, beleza? E vou tá voltando, já mostrando o resultado desse trabalho aí, finalizado com os nudrets, tudo aí bonitinho pra você. Tá bom, família? Acompanha aí, tamo junto, é nóis. Se você não é inscrito do canal aí, se inscreve pra fortalecer. E é isso, valeu, família. Obrigado aí, por acompanhar o vídeo todo aí, e é nóis. Tchau. Então, família, esse é o resultado aí do corte, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostou, deixa o like, curte, compartilha aí pra fortalecer nós, e valeu, família. Tamo junto, até o próximo vídeo, falou! Tchau.